Como é que é? Banda QN Alex de Educações Pensa que eu reparei Que você passou em claro a madrugada inteira Quase nem te reconheço Revirando do avesso a minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido E eu observando tudo E morrendo de vontade de dormir contigo O que eu tenho que provar Pra você acreditar Nada aconteceu, meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim o amor se fez Desde o dia em que eu te vi pela primeira vez O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sei o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sei o teu carinho Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu tenho que provar Pra você acreditar Pra você acreditar Nada aconteceu Que louco eu seria de perder você Sei o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sei o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sei o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor vencer Que louco eu seria de perder você Sei o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem, você me faz tão bem Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse isso e subiu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barrio Meu coração quando te viu Disse isso e subiu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barrio Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Por que eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse isso e subiu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barrio Meu coração quando te viu Disse isso e subiu Por ela enfrenta o sol ou no barrio Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barrio Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci me diz como é que pode Cê me tirou do coração E eu não te tirei da mente O algo não apaga A saudade da gente amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei só foto no meu celular Não te esqueci me diz como é que pode Cê me tirou do coração E eu não te tirei da mente O algo não apaga A saudade da gente amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer E já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor Como é que faz pra te esquecer O que é que faz pra te esquecer Eu não posso viver E sem te amar, sem sentir O teu corpo coladinho ao meu Eu quero tocar teu rosto Ter você só pra mim E não só uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Faz dela o que bem quer Só não faz mais sofrer Quem te ama Não me importa tocá-lo Se não for pra ficar Pra sempre do meu lado E viver a te amar E não me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou tudo Que um dia sonhou Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais É o coração que necessita E esse teu amor Esse teu poder E que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Quero seu amor Te dou a minha vida Essas lágrimas reais É o coração que necessita E esse teu amor Esse teu poder E que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que você esteja sempre aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Divulgações E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que você esteja sempre aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim E vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar E sem você não quero mais ficar Como é que é? Banda! Que me! Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo, ei Pra você isso é amor Nasce pra ele, isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Prometa pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera Pra você isso é amor Mas pra ele, isso não passa de um plano B Se não pega ninguém na lista, liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir, chega de se iludir O que cê tá passando, eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Prometa pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Cê tá aqui meu companheiro, meu amigo cachaceiro Não adianta chorar Agora cê tá solteiro, você não foi o primeiro Deixa essa mulher pra lá Traz um litro de cachaça Bote logo aí na mesa pro meu parceiro beber Meu amigo tá sofrendo No boteco tá doendo Ele acaba de saber Abraça seu amigo corno Abraça seu amigo corno Ele tá precisando de consolo Ele tá precisando de consolo Como é que é? Banda Cê tá aqui meu companheiro, meu amigo cachaceiro Não adianta chorar Agora cê tá solteiro, você não foi o primeiro Deixa essa mulher pra lá Traz um litro de cachaça Bote logo aí na mesa pro meu parceiro beber Meu amigo tá sofrendo Meu amigo tá sofrendo No boteco tá doendo Ele acaba de saber Abraça seu amigo corno Abraça seu amigo corno Ele tá precisando de consolo Ele tá precisando de consolo Como é que é? Banda Ele tá precisando de consolo Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar Oh meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência Eu sozinha e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E dá o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes disso eu provo Um beijo meu Como é que é? Banda Kenny Você terminou com ele e tá chorando Alex, divulgações Que é água com açúcar Oh meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Oh, que coincidência Oh, eu sozinha e você só Por que que a gente não se amar? Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve cê joga fora Vai embora e diz que não deu, não deu Mas antes disso eu provo Um beijo meu Oh, antes de desistir do amor Como é que é? Banda Kenny O homem que depois de tudo que eu fiz por ti Você me pede um tempo E ainda foi por telefone Mandando mensagem Cadê o sentimento? Mas anota aí O que eu vou te dizer Quem tá sorrindo agora Amanhã pode sofrer Cabeça de gelo Não é nenhuma não Dizia que me amava Que decepção Amava porra nenhuma Que amor é esse que só faz chorar Amava porra nenhuma Eu tô sofrendo agora Mas vou superar Amava porra nenhuma Que amor é esse que só faz chorar Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Eu tô sofrendo agora Mas vou superar Alex, divulgações Aqui você é visto Como é que é? Banda Kenny O homem que depois de tudo que eu fiz por ti Você me pede um tempo E ainda foi por telefone Mandando mensagem Cadê o sentimento? Mas anota aí O que eu vou te dizer Quem tá sorrindo agora Amanhã pode sofrer Cabeça de gelo Não é nenhuma não Dizia que me amava Que decepção Amava porra nenhuma Que amor é esse que só faz chorar Amava porra nenhuma Eu tô sofrendo agora Mas vou superar Amava porra nenhuma Que amor é esse que só faz chorar Amava porra nenhuma Eu tô sofrendo agora Mas vou superar É Tati Pinker Aham, aham Alex, divulgações Fiquei tudo por você Mas você não me deu o valor Jogou fora nosso amor Como se fosse nada Quando olhei seu celular Vi uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Meus olhos sem cheirão de lágrimas E agora eu tô num beco sem saída Porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei E aqui se faz, aqui se paga Em breve é que eu vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Como é que é? Banda Que é me? Agora tô num beco sem saída Porque eu te entreguei a minha vida E você Só quis brincar com meu coração Mas eu sei E aqui se faz, aqui se paga Em breve é que eu vou rir da sua cara E vou ver Você chorar me pedindo perdão Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar Pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Você acabou de me perder Eu vou ver Como é que é? Banda Que é me? Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Vamos maquiar! Banda! Que me! 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha o que sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Como é que é? Linda! Que me! Quatro abraços e um café Acabei de acordar Procurando por você Encontrei tudo Sua mão na minha mão Nós vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que dá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergar seu sentimento em corpo Que teoricamente Que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Como é que faz? 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 O que faz? Como é que faz? Banda 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 Bebe 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 Banda Banda Bebe Banda Moça do caixa do supermercado Tá se perguntando pra que tanto álcool Não, hoje não vai ter festa lá em casa É que pra mim isso aqui é famaz Na minha compra não tem exceção É tudo remédio pro meu coração Sem mais perguntas moça, colabora Eu nunca senti tanta dor como agora Eu já tentei denunciar A foto dela com o outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Nos anúncios que colam nos portes E se a vidente ajudar Em três dias talvez ela volte O moça, o gerente aí chegou chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar O gerente aí chegou chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Eu já tentei denunciar A foto dela com o outro sorrindo Alguém vai ter que apagar Alguém vai ter que apagar Porque é conteúdo abusivo Moça, eu até fui lá Nos anúncios que colam nos portes E se a vidente ajudar Em três dias talvez ela volte O moça, o gerente aí chegou chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar O gerente aí chegou chateado O gerente aí chegou chateado Te perguntando por que o caixa tá parado A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Ah, moça Alô senhor, simplesmente romântico Te trair foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covarde, cara de pau Te trair, vacilei Será que acabou de vez Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Volta, volta Volta, volta, vai Sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais Se você der a última chance Eu não vacilo mais Como é que é? Banda Que nem Tira aí Foi meu pior erro Eu fiz e não pensei Eu fui irracional Fui covarde, cara de pau Fui covarde, cara de pau Te trair, vacilei Será que acabou de vez? Olha aqui Olha aqui Eu tô só Se você tá ruim demais Se você tá ruim demais Se você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não vacilo mais Volta, 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 vai Volta, volta, vai Se você tá ruim demais Se você tá ruim demais Se você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não vacilo mais Eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui Num bar de cortela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Agora eu tô aqui Num bar de cortela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Pra eu parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem Faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um tris Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Como é que é? Banda Kine Eu já fiz de tudo Fiz cada absurdo E nada valeu De nada resolver Te apaguei da memória Mas a saudade teimosa Insiste em te trazer Trazer de volta Mas o que eu vou fazer Se eu só quero saber de você Te bloqueei Desbloqueei Já te excluí Te adicionei Eu te ganhei Eu te perdi Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Como é que é? Banda Kine Eu já fiz de tudo Fiz cada absurdo E nada valeu De nada resolver Te apaguei da memória Mas a saudade teimosa Insiste em te trazer De volta Mas o que eu vou fazer Se eu só quero saber de você Te bloqueei Te bloqueei Desbloqueei Já te excluí Te adicionei Eu te ganhei Eu te perdi Mas eu nunca te esqueci 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 Como é que é? Banda Kine Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto essa ideia De que não valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto Num breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só sede Sede que é de nós Como é que é? Banda Kine Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto essa ideia De que não valeu Para pra pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto Num breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata É só sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater Quando a pede bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Se esse vinho não mata É só sede Sede que é de nós Vai ver quando a pede Vai ver quando a pede bater Eu bebo Eu bebo Se for possível Se for possível Se for possível Eu bebo Eu bebo Você que tinha Mas eu durou o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Eu bebo Oh, minha delicinha Volta pra vida Minha Aquela mexitinha Só você que tinha Aquela mexitinha Só você que tinha Como é que é? Banda Que é bem Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentisse o amor do tanto que se sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica milu E milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Barca indo Cê fica milu E milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Barca indo Se você sentisse o amor do tanto que se sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai E eu querendo algo mais E eu querendo algo mais Barca indo E eu querendo algo mais Cê fica milu E milu E milu E me iludindo E eu fico nu Fico nu Barca indo Cê fica milu E milu E milu E milu E miludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Barca indo Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de solteiro E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escuta bem o que eu vou te dizer Que tal eu e você morando juntos Eu sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Já tá pronta Só falta mobiliar Mas um dia A gente chega lá Papai do céu Vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E dormir de conchinha O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E dormir de conchinha O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha Só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga O peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim Que essa história não vai ter final O amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor Como é que é? Banda Kene Você chegou chutando a porta Não marcou dia e nem hora Já tá morando no meu coração Tudo agora rima com paixão Eu nunca senti nada igual Sentimento fora do normal Dá frio na barriga Dá frio na barriga O peito acelera E o beijo é fatal Promete pra mim Promete pra mim Que essa história não vai ter final O amor Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor Que bom que você chegou Que bom que você chegou Papai do céu caprichou Fez você pensando em mim O amor Você vai perder essa mulher E a culpa não vai ser minha Ela tava bem no seu lado Sofrendo sozinha Só você não viu Quantas notícias ela dormiu Segurando o telefone Você chegava atrasada Cheirando a cigarro Só Deus sabe de onde ir E o pior é que você não sabe A mulher que você tem Ela nunca me deu bola Nunca foi nada além de amizade Eu só cuidei dela bem Quando você tava fora E se que era o culpado Então olha no espelho Se deixou ela de lado Não vem me pedir conselho Ela foi atras de quem Gostava dela de verdade Quando ela saiu do banho Falou que você ligou E tá morrendo de saudade E o pior é que você não sabe A mulher que você tem Ela nunca me deu bola Nunca foi nada além de amizade Eu só cuidei dela bem Quando você tava fora E se que era o culpado Então olha no espelho E deixou ela de lado Não vem me pedir conselho Ela foi atras de quem Gostava dela de verdade Quando ela saiu do banho Falou que você ligou E tá morrendo de saudade E se que era o culpado Então olha no espelho E deixou ela de lado Não vem me pedir conselho Ela foi atras de quem Gostava dela de verdade Quando ela saiu do banho Falou que você ligou E tá morrendo de saudade